Então me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face, Deus Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face, Deus E o que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo Santo O que é que os anjos vêm